Música Abandonada também, né? Olha isso aqui, sua mãe Se morando aqui no interior, as coisas são muito longe Olha só aqui, ó Forma de marcos Música 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 Bom dia, bom dia pessoal, vamos tomar um café aqui agora Já vamos sair, nossa programação era acordar Ir pra academia, só que a gente acordou bem tarde Porque a gente foi trabalhar ontem, vamos dormir tarde também Então a gente vai tomar um café agora A Rafa tem uns cílios pra fazer Meio dia, já é 11h20 A gente vai ter que tomar um café rapidinho E já partir já, olha só como amanheceu Sábado aqui Cheio de nuvens Maravilhoso Estamos atrasados como sempre Vamos de bike Tá muito quente Vai, se queima aí Ei gente, bom dia Essa cara de sono Nossa, aproveitei pra tirar todo O sono da semana E ir dormir hoje Nossa, tá quente Mas Tô arrependida que era pra gente ter ido pra academia antes Mas não vai dar tempo, né? Aí já estamos atrasados Eu vou lá fazer o procedimento E depois a gente vai comer sushi Vamos lá, que a gente já tá atrasado já Vou tirar essas coisas aqui Que a gente foi trabalhar ontem Aí a gente deixou aqui pra secar As guarda-chuva e a capa da Rafa Depois eu vou esticar, certo? Vou deixar aqui no cantinho Ok, tá molhado ainda Então vamos Nossas motos Partimos Dá mais ou menos uns 20 minutos daqui Então a gente tá atrasado Mas se tudo der certo A gente chega a tempo Vamos passar aqui, ó Family Mart Vocês compravam mais aqui no Family Mart Até hoje eu nunca comprei Cheguei a comprar nada assim pra comer Igual no Seven Eu costumo comprar Comprar um chiclete rapidinho Comprar um chiclete aqui Coisa rápida É, tem de tudo aqui em Goal Seven Acho que a chiclete é pra ficar Aqui, ó Mais docinhos Acho que é no próximo Aqui, ó Tem muitas opções Escolhe uma Ele é bala de fundo Ou é como o chiclete Aquele É que são mais balas, ó Deixa eu ver se é pra cá Aqui é só chocolate, ó As barrinhas de proteína sempre Fechou? Esse chiclete aqui Você consegue ficar com ele o dia todo Ele não... Ele tem um tempo aqui na frente, não tem? Hã? Tem uns que fala, né? Quanto tempo ele... O gosto dura, né? Nossa, mas dura muito Você fica mascando E ele não perde o gosto E também não dissolve É muito bom Esse aqui é por 120 ienes Tem lugar que a gente paga menos de Mas... Será que é esse aqui, ó? 30 minutos? É, fala 30 minutos Mas fica bem mais Vamos lá, né? Olha lá Vamos seguir viagem Já estamos atrasados Ainda a gente parança Com o chiclete Nossa, tá aqui muito quente Né? Só que o calor daqui do Japão Ele é abafado Mas ele não tem aquele Queimação, assim No Brasil normalmente queima, né? Chega a queimar De tão forte Aqui não queima Só que ele tem abafado, né? E o parque fica aqui, ó O parque aqui Tem perto do nosso apartamento Fica aqui atrás, aqui, ó Tem um patinho Do lado Galera, chegamos Nós estamos 3 minutos atrasados Mas... Até que um pouco rápido, né? Rapidinho É um da milhão Tá muito quente Mais queimados que... Rapadura Hoje... Hoje a previsão é 26 graus Só que tá bem abafado Só queria uma praia Mas vamos lá fazer o procedimento E ficar com os cílios maravilhoso Vamos lá! Amém. Acabei de fazer o procedimento e olha só o resultado, gente. Eu estou maravilhada. O espaço da Liliane fica aqui na Nikkei Hair. O espaço dela fica aqui dentro, né? E, gente, não esqueça que quem vier pelo meu perfil já vai garantir 10% de desconto em qualquer procedimento que ela trabalha. Tem limpeza de pele, depilação, cílios, sobrancelha, vários procedimentos. E a Liliane é uma ótima profissional, de verdade. Eu indico de olhos fechados. Então, é isso. Eu adorei, de verdade. E agora a gente vai... Estou morrendo de fome. Está com fome, mãe? Fome. Estou com muita fome. A gente vai comer agora. Vamos num sushi. Um sushi de esteira. E faz... Acho que desde que a gente chegou no Japão, a gente só foi uma vez só. Aí, nesse que a gente vai, nunca fomos. É uma rede diferente. Então, vamos lá comer e mostrar pra vocês como que funciona um restaurante de sushi de esteira. Indo no restaurante. Passamos nessa ruinha aqui, ó. Olha os carros. Tem um Polo aqui. Não sei se está abandonado. Aqui tem um Polo. Tem um Nissan. E tem essa BMW aqui, ó. Essa aqui está bonita. Mas... Ah, está abandonada também, né? Uma BMW. Deixa eu ver aqui. Olha os pneus. Tem umas rodas bonitas, ó. Então, esse daqui está abandonado. Esse daqui, ó. Tudo sem placa já. Esse aqui é o único que está com placa. Mas esse daqui é tudo abandonado. Repolho aqui que a gente encontrou. Prontação de repolho. Tem umas estufas aí também. Mas, ó. Repolho fresquinho. Gostoso aqui, hein? Bonito aqui, hein? Olha o tamanho desse repolho aqui. Olha esse aqui. O tamanho do tamanho. Grande, hein? Para cá está maior. Aqui também, ó. Essa parte aqui lembra bastante Saitama, onde a gente morava. Tem bastante plantação, né? Porque onde a gente está morando agora é bem centro. Então, quase que nunca é plantação. O interior do Japão é assim, né? É uma boa parte. Eu não lembro quantos por cento do Japão é plantação. É bem legal. Nossa, eu adoro, assim, essa parte de plantação. Lembra muito lá a Biritibuçu, onde a gente morava. Dá uma sensação boa. Uma nostalgia. Dei uma parada aqui no Seven para usar o banheiro. E uma coisa que as pessoas podem ter muita dúvida é se morando aqui no interior as coisas são muito longe. E eu vou dar um exemplo meu e do Marcelo. A gente não tem carro e para ir para os lugares, assim, podem ficar tranquilos que, mesmo sendo no interior, vai sempre ter um mercado, um Seven, que é uma loja de conveniência que vende de tudo. Vai ter algum dentista, né? Talvez um pouquinho mais distante. Mas essas coisas, assim, esses comércios que são mais importantes, que precisa de ter por perto uma farmácia, sempre vai ter uma perto da sua casa, né? Então, mesmo a gente de bike, a gente consegue resolver as coisas sem ter que pegar nenhum transporte público. A gente só pega mesmo quando a gente quer ir para algum lugar mais longe. Mas a gente consegue resolver tudo de bike. Normalmente demora entre 15 a 20 minutos. No máximo, meia hora de distância. Só para vocês terem uma noção. Lá de casa, até a Liliane, foi 20 minutinhos, né? Aí, da Liliane até aqui no Sushi, acabamos de chegar, foi 8 minutos e daqui até a nossa casa vai ser uns 12 minutinhos. Então, assim, dá para fazer tudo de bike. Eu vou mostrar aqui para vocês onde que fica localizado esse restaurante. Ele se chama Sushiro e fica na frente da delegacia. Delegacia ali, né? Ali na frente. Ó, gente. Ali é a delegacia de Uata. Tem aqui uns apartamentos. Ó. Nossa, tá um cheiro bom, hein? Tem um estacionamento grande aqui. Aí, a gente nunca veio aqui, mas falaram que é muito gostoso. Que os peixes têm um gosto, assim, bem de fresquinho, né? Marcelo que escutou falar, né? A gente ficaram bastante. Aí, viemos... Saudade de comer sushi, né? É, viemos uma vez só no Sushi de Esteira, né? É que vem mais. É barato, é 110, eu acho, o pratinho. E gostoso. Muito bom. Vale muito a pena, tem bastante opções. Vamos lá, então, comer, que eu estou morrendo de fome. Enquanto eu estava fazendo o procedimento, minha barriga estava roncando. Olha, aqui tem algumas fotos de algumas opções que eles trabalham. Aí, normalmente, é assim, ó. Vem dois de cada. E desse aqui, eu gosto mais... Cadê? Aqui, ó. De milho. É, o de milho é muito bom. Ah, esse aqui, ó. Só que, em vez de camarão, que eu sou alérgica a camarão, eu gosto com salmão. Mas esse com abacate é muito gostoso. É, uma bocada, né? É, avocado. Uma bocada com maionese e cebola. É muito bom. Logo aqui na frente já tem um lugar pra eu lavar a mão. Olha, tem uma sobremesa também bonita. Hoje eu quero comer alguma coisa de sobremesa também. Lava a mão também? Ó, sabão. É de espuma. Ah, gente, uma curiosidade também, que eu reparei que aqui não tem papel pra secar a mão. Isso até no banheiro da fábrica, no banheiro dos lugares. Ou é arzinho assim, ou os japoneses já tem costume de carregar um paninho, uma toalhinha, um bolso pra secar. Não tem papel. Tá precisando pra fazer ar é o baita, né? Aquele serviço... É um bico, né? Que fala no Brasil. Ó, os valores das 10 às 7. Aqui são os valores. Eu não sei muito bem. Isso aqui, né? Cada um tem um valor. Vamos lá pra comer? Vamos. Bora. Recepção. Acho que aqui a gente pega o papelzinho, ó. Né? Recepção. Aqui são as mesas, né? Aí saiu nossa mesa 14, né? Mesa 14. Aqui, ó. Nossa, bonito aqui. Bonito, né? Gosto de restaurante claro, assim, pra gravar. Tem um que a gente chegou a entrar, mas eu não gostei muito. Os móveis, assim, eram meio antigos, parecia que tava o ar meio de sujo. Esse aqui eu gostei. O gostei é do aceito aqui pra sentar. Aí aqui tem um tablet, ó. Aqui a gente faz os pedidos. Olha isso aqui, ó. Diferente. Aí aqui tem o chá, né? Água. Pode pegar. Shoyu. Aqui são os molhos, tare. E aqui são os rashi, né? Esse o chá é em pó. Aí você joga. Aí tem água quente aqui. Pega o papelzinho. Ó, esse aqui são com três. Aí, três sai cento e oitenta. Com todos com três. Então eu vou voltar aqui. Vou pegar um de a bocada. Aqui tem, ó. Tá saindo cento e vinte. Esses. Cento e oitenta, esses aqui. Aí tem esses de cento e vinte. E não vende só sushi, vende lá, men. Ó, quatrocentos e ienes esse aqui. Sobremesa. Sobremesa também. Ó, esse aqui. Ó, o temporar com arroz. O sushi de temporar. E aí quando você vai comendo e vai guardando os pratinhos. Depois eles contam quantos pratos você consumiu. E aí eles vê quantos que você tem pagado. É um pouco diferente esse, né? Que não tem lugar pra jogar o pratinho. Então eu tô achando diferente. Bora comer então, né? Vou pegar um racha. Pega um racha. Pra mim. Nossa, que saudade de comer isso aqui faz tempo, né? É o mesmo, né? Tá com uma cara boa, né? O cheiro bom. E tem conserva também. É de gengibre. Caso vocês gostem também. Eu gosto bastante. Eu vim aqui, eu pego e coloco nesse pratinho mesmo. Coloco aqui no cantinho, né? Essa cofiada é muito boa. É de doce. Vou começar aqui, ó. Pelo, esse aqui. Ah, esse é de maionese não. Maionese com milho, né? Acho que fica estranho. Olha aqui. Bom, hein? Hummm. Obrigado. Gostoso, hein? Muito bom. Fiz um racha também. Eu achei que era gelado, mas é quente. A água daqui é aquela hora que eu mostrei. É quente, né? É, racha quente. E também uma coisa, uma curiosidade, é que o sushi aqui eles não comem assim mordendo um pedaço. Eles já comem tudo de uma vez. Por isso que eles são menorzinho do que o do Brasil, né? O sushi do Brasil é um pouquinho maior. Só que daqui eles já fazem um tamanho menor porque tem que comer tudo de uma vez. E esse chá, ele é muito bom pra você que quando come o sushi, né, como é peixe croo também, não tá inchado. Ele ajuda na digestão, né? Eu só aumento o aumento porque o gosto dele é um pouquinho forte. É. Aí aqui também passa assim, ó. Essa... É shoyu? Wasabi. Wasabi? A cordejinha com wasabi. Aí tem alguns outros temperinhos também. Porque esse wasabi é bom misturar no molho shoyu, né? Pra poder marcar a bateria, assim. É bom. O shoyu da que eu acho mais aguado, né? O do Brasil é um pouco mais preto. Se você já viu nesse restaurante, comenta aí. Indica restaurante também de sushi, né? Aqui por Wata, Hamamata. Achei gostoso. Muito bom. Gostoso? Agora eu quero ver o salmão. Olha, esse aqui é o avocado. Esse aqui eu vou jogar shoyu. Tem maionese, cebola. No camarãozinho. Vou jogar um shoyu. Muito bom. Bom? Ó, cebolinha. Olha, é fresquinho mesmo. O que é isso? Comemos esses daqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez pratinhos amarelos. Esses pratinhos amarelos, eles custaram 120 yenes cada. E um pratinho aqui, vermelho, que a gente pegou, que custou 180 yenes. Mas é porque ele veio com três unidades. E agora, pra finalizar, a gente só vai pegar uma sobremesa, né? Tô cheio. Nossa. Não sei o que aconteceu comigo. Eu comia bastante sushi antes, mas comei bem pouco agora e deu uma estufada já. Mas comi um sato suíto. Eu comi uma sobremesa agora. Aí a nossa sobremesa, eu peguei esse aqui, ó. Que é um creme com chantilly e uma massa de tipo crepe por 260 yenes. E o Marcelo pegou esse frappé de nozes com caramelo, que custou 260. Esse que eu peguei, ele é de Hokkaido. Tô ansiosa pra chegar. Daqui a pouco chega e eu falo pra vocês o que eu achei. Chegou a nossa sobremesa. Parecia ser um pouquinho mais recheado, né? Mas tá bom. O pratinho é bem pequenininho. Tá com uma cara boa. E o do Marcelo também é uma taça bem pequenininha. Quase do tamanho do copo de ochá. E parece ser bom. Diferente, né? Tipo bolinho, né? Experimenta aí. Caramelo. Caramelo forte. É legal, né? Porque aqui você come com a colher. E aí tem o líquido, a parte líquida aqui embaixo. O sorvete vai derretendo. Aí você pode ir sujando. Puxando aqui, ó. Agora eu vou experimentar. Esse aqui parece tipo aquele mil folhas. Ó, vou ver. É aqui. Tem umas frutinhas vermelhas aqui. Muito bom. Isso é morango congelado. Nossa, muito bom. Só se essa massinha aqui já é uma delícia sozinha. Aí junta aqui o chantilly com mais esse sorvete. Sensacional. Muito suave. E o pagamento também é tudo sozinho. O Marcelo pega um cartão desse aqui, né? Ela que dá lá na mesa. Ela conta quantos pratos tem. Ah, ela que deu lá na mesa? Aí já aparece aqui já quantos que deu. Deu tudo 1.900 ienes. Aqueles 12 pratinhos. Mais a nossa sobremesa. Eu achei um preço muito bom. 1.900 ienes. A gente comeu até sobremesa, né? Deu pra ficar bem cheios. E agora a gente vai pra casa. Vamos dar umas duas horas mais ou menos de tempo pra dar uma abaixada na comida. E depois a gente vai pra academia treinar. Gostou, amor? Gostou bastante. Tô satisfeito também. Tô cheinho. Tá, né? Deu pra encher bastante. O último sushi que o Marcelo pediu, ele veio assim com muito pouco gorró. Veio um tanto assim, mais ou menos, de gorró. Bem fraquinho que veio o último, né? Não sei porquê. Né? É. Mas o salmão veio... O salmão veio tamanho normal. E a sobremesa também, a minha veio mais caprichada. Porque a do Marcelo, depois que ele foi tomando, chegou uma parte que só tinha gelo. Aí veio um pouquinho mais fraco. Mas também é muito gostoso. Eu achei também pelo preço, né? Super baratinho. Vale muito a pena. Então partimos pra casa. Tirar uma soneca, descansar, depois partir o trem. Olha só, o tempo tá muito estranho. É, como é de chover. A previsão não é chuva, mas sei não, hein? Tá meio estranho. Então agora mais uns 10 minutinhos, a gente chega em casa e voltamos, ó. Bastante bike. Tem mais bicicleta do que carro. A gente consegue fazer tudo de bike, né? É gostoso. Tem oito meses que a gente tá aqui no Japão e até agora resolve tudo de bike. Viagem de bike, de vez em quando pega um trem. Viagem de bike, vai com a cidade de bike. É. A gente até já passou, já atravessou uma província de bike. Chegamos em casa finalmente e tá começando a pingar. Eu tô achando que a previsão mudou um pouco. Coloquei minhas sopas aqui, sopas pra estender. E agora a gente... Agora já são quatro e meia, né? A gente vai descansar um pouquinho. Vou ficar um pouco mexendo no celular, beber uma água. E quando for lá pra umas sete horas, mais ou menos, a gente vai pra academia. Umas sete, oito horas. Que aí de lá a gente já treina, toma um banho e depois já volta pra casa já de banho tomado. Agora já são seis e vinte e dois e não choveu, hein? Vai pra academia agora. Aproveitar que tá claro ainda. Quando eu voltar eu vou editar um vídeo. E antes da gente treinar, fiz aqui um pãozinho com ovo, um requeijão caseiro. Um creme de leite e fatias de queijo, né? Muito bom mesmo. Aí eu coloco no forno, ele fica bem douradinho. Agora vamos tomar um café pra partir. É a gente, gente. Já comi já o pãozinho. Agora também tô com a roupa já da academia pra gente sair daqui a pouco. Que nossa, eu tava a semana toda. Tava com tanto sono essa semana. Porque a gente trocou do turno da noite pro turno da manhã, né? E por incrível que pareça. Eu, à noite, eu trabalho muito melhor. Eu não sinto sono. Agora, durante o dia, eu não sei porquê, mas eu não consigo dormir direito, né? À noite e aí de manhã eu fico com muito sono. Então eu tava precisando urgente de tirar esse sono que tava atrasado. Mas agora deu pra descansar. Tô sentindo, assim, super bem. E tô pronta pra treinar. Por aqui, ó. Já estamos indo, né? Já estamos a caminho pra treinar. Ai, ai. Gente, tá chegando calor, viu? Eu tô feliz, mas tô preocupada. Dá mais ânimo, né? Tipo, hoje se tivesse muito frio, a gente acha que não ia ter ânimo de ir pra academia num sábado. É, andando ainda. Mas dá vontade de treinar, de gravar, sair, né? Só que também quando chega o calor, calor mesmo, é tenso. Nós estamos aqui e tá bem movimentado. Olha, o guião tá lotado. É, tá cheio. Sábado, né? Ah, e decidimos vir a pé mesmo, porque é pertinho. De bike dá três minutos e a pé a gente não gasta, a gente gasta uns dez minutinhos. É, vai ficar meio escuro, porque aqui no Japão, como normal, né? Não tem muita iluminação, assim, na rua. Só alguns postes com alguma iluminação. Aqui é uma cafeteria, a gente vai marcar pra vir aqui. Bem gostoso, ó. Bem sossegado. É aquele világio que a gente veio uma vez. Nos vídeos, que fica perto do guiombo. Világio. Tem uma pizzaria ali também, que a gente queria, qualquer dia, marcar de conhecer a pizza deles, né? E, mas não tem muita coisa aqui nesse caminho. Mas é só ir reto que a gente já chega na academia. Chegamos na academia. Essa é a academia que a gente tá treinando, a Mira Fitness. E ela é uma academia 24 horas. Tem uma semana que a gente começou. Começamos na segunda, hoje é sábado. E a gente tá adorando. Aí nos próximos vídeos, sem ser no próximo, no outro, a gente vai vir de madrugada que vai tá vazia. A gente vai conseguir gravar ela dentro, né? Porque hoje tem bastante gente, então não dá pra gravar. Mas, nossa, eu tô adorando. Tem muita coisa, assim, que eu nunca tinha visto numa academia no Brasil. Talvez exista, mas na nossa que a gente treinava não tinha. E vai ser super legal vocês conhecerem. É uma academia japonesa. E agora a gente vai entrar pra treinar. E eu espero que vocês tenham gostado de passar aí um tempinho com a gente. Esse momento agora já são sete e meia. E a gente vai finalizar pra poder treinar. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.